A CIDADE NO BRASIL 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 Povo, povo, eu te pertenço Dez-te-me a alturas de incenso Mas a tua renda não Povo, que lavas no rio Dez-alhas com o teu machado Esta o meu caixão Povo, povo, eu te pertenço Povo, que lavas no rio Dez-alhas com o teu machado Esta o meu caixão Pode ver quem te venda Quem compra o teu chão sagrado Mas a tua vida não Pode ver quem te defenda Quem compra o teu chão sagrado Mas a tua vida não Mas a tua vida não Mas a tua vida não Quem compra o teu chão sagrado E aí